PORQUE NÃO PODEMOS ESPERAR MARTLUTHER KING CAPÍTULO 3 A BIRMIGAN DE BULL CONOR Se você tivesse visitado Birmingham mais de 3 antes de 3 de abril do ano do centenário da emancipação do negro, poderia ter chegado a uma conclusão surpreendente. Poderia ter concluído que aqui havia uma cidade que ficou presa por décadas em uma soneca de Rip Van Winkle. Uma das cidades cujo país aparentemente nunca tinha ouvido falar de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, a Declaração dos Direitos, o preâmbulo da Constituição da 13ª Emenda, 14ª e 15ª Emendas, Ou a decisão de 1954 da Suprema Corte dos Estados Unidos, proibindo a segregação nas escolas públicas. Se os seus poderes de imaginação fossem grandes o suficiente para lhe permitir colocar a si mesmo em posição de um bebê negro, nascido e levado à maturidade física em Birmingham, você teria imaginado sua vida da seguinte maneira. Você nasceria em um hospital para pais que provavelmente viviam em um gueto e frequentaria a escola Jim Crow. Não é realmente verdade que os pais da cidade nunca tinham ouvido falar da Ordem da Suprema Corte para a Desegregação Escolar. Eles tinham ouvido falar disso e desde a sua aprovação expressaram consistentemente a sua oposição, resumindo pelo anúncio oficial de que o sangue correria nas ruas antes que a dessegregação fosse permitida em Bigman. Você passaria sua infância brincando principalmente nas ruas, porque os parques para os de cor eram terrivelmente, terrivelmente inadequados. Quando uma ordem judicial federal proibisse a segregação no parque, descobriria que Birmingham fechou seus parques e desistiu de seu time de beisebol em vez de integrá-los. Se fosse fazer compras com seus pais, você arrastaria, se arrastaria, enquanto comprava em cada balcão, com exceção de um, nas lojas grandes ou pequenas. Se você estivesse com fome ou com sede, teria que ignorar até voltar para a parte negra da cidade, pois em sua cidade era uma violação de lei servir comida para os negros no mesmo balcão que os brancos. Se sua família frequentasse a igreja, você iria a uma igreja negra. Se quisesse visitar uma igreja frequentada por pessoas brancas, você não seria bem-vindo. Pois embora seus concidadãos brancos insistissem que eram cristãos, eles praticavam a segregação tão rigidamente na casa de Deus quanto no teatro. Se amasse música e ansiasse por ouvir ópera metropolitana, em sua turnê pelo sul, você não poderia desfrutar desse privilégio. E nem os seus companheiros brancos, amante da música, porque a metropolitana tinha agenda descontínua em suas turnês nacionais em Birmingham, depois de ter adotado uma política de não se apresentar, antes de segregar as audiências. Se quisesse contribuir e fazer parte do trabalho da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, não seria possível ingressar em uma agência local. No estado do Alabama, as autoridades segregacionistas foram bem-sucedidas em impedir a NAACP de realizar seu trabalho de direitos civis, declarando-o como uma corporação estrangeira e tornando suas atividades ilegais. Se quisesse um emprego na cidade, um dos maiores centros de produção de ferro e aço do país, seria melhor se conformar com o trabalho servil, como porteiro ou operário assalariado. Se tivesse a sorte de conseguir um emprego, poderia esperar que as promoções para o status melhor ou maior remuneração viriam, não para você, mas para um funcionário branco, independente de seus talentos comparados. Em seu trabalho, você comeria em lugar separado e usaria um bebedor no lavatório rotulado como decor em conformidade com as leis municipais. Se acreditasse em seus livros de história e pensasse na América como um país cujos governantes, sejam das cidades, estados ou nações, eram escolhidos pelos governados, seria rapidamente desiludido quando tentasse exercer seu direito de registrar e votar. Você seria confrontado com todos os obstáculos concebíveis ao fazer a caminhada mais importante que um negro americano pode fazer hoje, a caminhada até as urnas. Dos 80 mil eleitores em Birmingham, antes de janeiro de 1963, apenas 10 mil eram negros, sua raça constituindo dois quintos da população da cidade seria apenas um oitavo de sua força na votação. Você estaria vivendo em uma cidade onde a brutalidade dirigida contra os negros era uma realidade inquestionável e incontestada. Um dos comissários da cidade, membros do órgão que governava os assuntos municipais, seria Eugênio Bull Connor, um racista que se orgulhava de saber como lidar com o negro mantendo-o em seu lugar. Como o comissário de segurança pública, Bull Connor, entrecheirado por muitos anos em posição-chave na estrutura de poder da Birmingham, mostrava quanto desprezo pelos direitos do negro, quando desafiava a autoridade do governo federal. Você teria encontrado em Birmingham uma atmosfera geral de violência e brutalidade. Os racistas locais intimidavam, atacavam e até mesmo matavam os negros com impunidade. Um dos exemplos do terror de Birmingham mais vividos e recentes foi a castração de um homem negro, cujo corpo mutilado havia sido abandonado em uma estrada solitária. Nenhuma casa de negro estava protegida dos bombardeiros e queimaduras. Do ano de 1957 até 63, enquanto Birmingham ainda alegava que seus negros estavam satisfeitos, 17 bombardeios não investigados haviam ocorrido nas igrejas negras e casas de líderes dos direitos civis. Os negros não foram as únicas pessoas que sofreram por causa do governo de Bill Connor. Foi o comissário de segurança de Birmingham que em 1961 prendeu o gerente da rodoviária local, quando este procurou obedecer a lei da nação servindo aos negros. Embora um juiz distrital federal tenha condenado o Conor por essa ação em fortes termos e liberado a vítima, o fato persistiu em Birmingham. No início de 63, nenhum lugar de acomodação pública foi integrado, exceto a rodoviária, a estação de trem e o aeroporto. Na Birgman de Bull Connor, você seria habitante de uma cidade onde um senador dos Estados Unidos, que estava visitando para fazer um discurso, havia sido preso porque atravessou a porta marcada como Decora. Na Birgman de Bull Connor, a senha silenciosa era um medo. Era um medo não só por parte do negro oprimido, mas também dos corações dos opressores brancos. A culpa era parte do medo deles. Havia também o pavor da mudança, aquele medo predominante que persegue aquelas cujas atitudes foram endurecidas pelo longo inverno da reação. Muitos estavam apreensivos com o ostracismo social. Birgman certamente teve seus brancos moderados, que desaprovavam as táticas de Bull Connor. Birgman certamente tinha cidadãos brancos decentes, que lamentavam reservadamente os maus-tratos aos negros. Mas eles permaneceram publicamente em silêncio. Era um silêncio nascido do medo. Medo de represálias sociais, políticas e econômicas. A tragédia final de Birgman não foi a brutalidade das pessoas más, mas o silêncio das pessoas de bem. Em Birgman, você estaria vivendo em uma comunidade onde a longa vida da tirania do homem branco havia intimidado seu povo, levando-o a abandonar a esperança, o desenvolvimento nele. Uma falsa sensação de inferioridade. Estaria vivendo em uma cidade onde os representantes da economia e o poder político se recusavam a sequer discutir a justiça social com os líderes do povo. Você estaria morando na maior cidade de um estado policial, presidida por um governador, George Wallace, cuja promessa de posse havia sido de segregação agora, segregação amanhã, segregação para sempre. Você estaria vivendo, na verdade, na cidade mais segregada da América. Havia uma ameaça ao reinado da supremacia branca em Birgman. Como consequência do boicote aos ônibus de Montgomery, movimentos de protestos emergiram em inúmeras cidades do sul. Em Birgman, um dos combatentes pela liberdade mais corajoso da nação, o reverendo Fred Schutter Lesworth havia organizado o movimento cristão para os direitos humanos do Alabama, A.C.H.R. Na primavera de 1956, Schutter Lesworth, um homem magro, energético e indomável, tinha decidido mudar Birgman e acabar de vez com o regime racista e terrorista de Bull Connor. Quando Schutter Lesworth formou sua organização, que logo se tornou uma das 85 afiliadas da Conferência Liderança Cristãs do Sul, Bull Connor, sem dúvidas, considerou o grupo como apenas mais um bando de crioulos problemáticos. Todavia, logo ficou óbvio que, até para Connor, que Schutter Lesworth estava falando muito sério. A A.C.H.R. cresceu mês a mês para se tornar o reconhecido movimento em várias igrejas. Elas ficaram lotadas. A organização começou a trabalhar nos tribunais para obrigar a cidade a relaxar suas políticas de segregação. Um processo foi instituído para abrir as instalações de recriação pública em Birmingham para todos os seus cidadãos. As autoridades responderam fechando os parques em vez de permitir que as crianças negras compartilhassem as mesmas instalações mantidas pelos impostos dos negros e dos brancos. No início de 1962, os alunos da faculdade de Mills iniciaram uma série de boicotes contra comerciantes brancos do centro da cidade. Schutter Lesworth e seus colegas líderes da organização juntaram-se aos alunos e o ajudaram a mobilizar muitos negros em Birmingham em uma retirada determinada a lojas que mostravam os cartazes do Jim Crow. Lugares onde se recusavam a contratar negros em funções melhores e a promover os poucos. Empregados negros que tinham e também não serviam almoço às pessoas de cor em seus balcões. Como resultado da campanha, os negócios caíram 40% em algumas lojas do centro. Fred liderava uma cruzada militante, mas Birmingham e Bull Connor lutaram com unhas e dentes para manter as coisas como estavam. Como organização parental da ICRH, a Conferência da Liderança Cristã do Sul, em Atlanta, manteve um olhar atento e admirador da difícil luta de Fred Schuttle's work. Sabíamos que ele pagara o preço em sofrimento pessoal pela batalha que estava travando. Ele havia sido preso várias vezes. Sua casa e sua igreja havia sido seriamente danificada por bombas. Ainda assim, ele se recusou a recuar. O adalcioso desafio público a Bull Connor por esse corajoso ministro tornou-se uma fonte de inspiração e encorajamento para os negros em todo o som. Em maio de 62, na reunião da diretoria do SCLC em Chattanooga, decidimos considerar seriamente a adesão de Schuttle's work e a ACHR em uma campanha maciça de ação direta para atacar a segregação em Birmingham. Aconteceu que havíamos programado aquela cidade como um local de nossa próxima convenção anual. Em setembro, imediatamente após a reunião da diretoria, rumores começaram a circular em Birmingham de que a SCLC definitivamente havia decidido apoiar a luta de Fred, montando uma campanha prolongada naquela cidade na época da convenção. Esses rumores ganharam tanto impulso que a história de que os apoiávamos apareceram diariamente na imprensa. Pela primeira vez, os empresários de Big Man, que haviam seguido uma política de ignorar as demandas por integração, ficaram preocupados e concluíram que teriam que fazer algo drástico para evitar os protestos em larga escala. Várias semanas antes de nossa convenção ser agendada, a comunidade empresarial começou a negociar com a CIHR. No encontro com o Comitê de Cidadão Sêniores Brancos estavam Chuteles Worth, Dr. Lúcio Pitts, presidente das Faculdades Miles, Eide Gaston, rico empresário e proprietário do Motel Gaston, Arthur Schors, um advogado com ampla experiência em casos de direitos civis, o reverendo Edward Gardner, vice-presidente da EIC-HR, e o corretor de seguro John Drew. Depois de várias conversas, um grupo chegou a alguns acordos básicos. Como primeiro passo, alguns dos comerciantes concordaram em remover os cartazes de Jim Crow de suas lojas, e vários realmente o fizeram. Os empresários concordaram em participar de um processo com a EIC-HR para buscar a anulação das leis municipais, proibindo a integração nos balcões de almoço. Parecia uma pequena fenda. Parecia que ela havia sido aberta em Bírmiga. Embora, cautelosos com o cumprimento dessas promessas, o grupo negro decidiu dar aos comerciantes a chance de mostrar sua boa fé. Schuttersworth convocou uma nação de uma conferência de imprensa para anunciar que uma moratória havia sido declarada em boicotes e manifestações. Contudo, para proteger a posição da EIC-HR, ele deixou claro que o corpo de sua organização mãe, SCLC, viria a Birgman para sua conferência para sua convenção como planejado e informou à imprensa que depois da convenção a SCLC seria convidada a voltar à Cidade do Aço. Nota de rodapé. Birgman é conhecida como Cidade do Aço. Fim da nota de rodapé. Seria convidado a voltar à Cidade do Aço para ajudar a lançar uma campanha de ação em caso de promessas da comunidade empresarial ser violadas. Bull Connor havia emitido declarações ameaçadoras sobre a nossa reunião futura. Quando percebeu que suas ameaças não estavam assustando ninguém, ele começou a tentar intimidar a imprensa anunciando que os cartões de acesso de qualquer repórter externo seriam retirados dele. Ficou claro que Connor achava que os bastiões da segregação poderiam ser mantidos em Birgman com o maior segurança se a exposição nacional pudesse ser evitada. A convenção da CLC ocorreu em setembro de 1962 conforme programado. Pouco depois os medos de Fred Shooters Lord foram justificados. Os cartazes de Jim Crow reapareceram nas lojas. O boato era que Bull Connor havia ameaçado alguns dos comerciantes com a perda das licenças se não restaurassem os cartazes. Pareceu óbvio para Fred que os comerciantes nunca pretenderam cumprir suas promessas. Sua ação simbólica tinha sido causada apenas para impedir as manifestações enquanto as CLC's estava na cidade. Durante uma série de longas ligações telefônicas entre Bergman e Atlanta chegamos à conclusão de que não tínhamos alternativa a não ser seguir adiante com a nossa campanha de ação combinada proposta. Juntamente com Fred Chutlisworth acreditávamos que embora a campanha em Birmingham fosse certamente a luta mais dura das nossas carreiras em direito civil ela poderia ser bem sucedida e abalar a segregação em toda a nação. essa cidade havia sido o principal símbolo de intolerância racial do país. Uma vitória poderia colocar em movimento as forças para mudar todo o caminho da liberdade e da justiça. Por estarmos convencidos da importância do trabalho a ser feito em Birmingham decidimos que o planejamento mais completo e a preparação em oração deveria entrar em ação. Começamos a separar um arquivo ultra secreto que chamamos de Projeto C o C para o confronto de Birmingham com a luta por justiça e moralidade nas relações raciais. Em preparação para nossa campanha convoquei um retiro de três dias e uma sessão de planejamento com os funcionários e membros do conselho da SCLC em nosso centro de treinamento perto de Savana na Diórdia. Lá nós procuramos aperfeiçoar um cronograma e discutir todas as eventualidades possíveis. Ao analisar nossa campanha em Albany na Diórdia decidimos que um dos principais erros que havíamos cometido foi o de dispensar nossos esforços muito amplamente. Estivemos tão envolvidos em atacar a segregação em geral que não conseguimos direcionar nosso protesto com eficácia para qualquer faceta. Concluímos que em comunidades mais extremas uma batalha mais efetiva poderia ser travada se estivesse concentrada contra um aspecto do sistema maligno e intricado da segregação. Decidimos portanto centralizar a luta em Bigman na cidade empresarial pois sabíamos que a população negra tinha poder de compra suficiente para que sua retirada pudesse fazer diferença entre o lucro e o prejuízo para muitas empresas. Lojas com balcões de almoço eram o primeiro alvo. Há uma humilhação especial para o negro ter seu dinheiro aceito em todos os departamentos de uma loja exceto no balcão do almoço. A comida não é apenas uma necessidade é um símbolo e a nossa campanha de almoço nos balcões tinha não só a importância prática mas também a simbólica. Duas semanas depois do retiro em nosso centro de treinamento fui a Birmingham com meu habilitoso assistente executivo reverendo Viet T. Walker e meu amigo e companheiro permanente de campanha desde os tempos de Montgomery Montgomery o reverendo Ralph Alberton Albernet Ralph Albernet tesoureiro da SCLC lá começamos a nos reunir com a diretoria da ACHR para ajudar a preparação da comunidade negra para que certamente o seria uma campanha difícil prolongada e perigosa nós nos encontramos no famoso agora quarto 30 do motel Gaston situado na 5ª Avenida Norte no gueto negro esse quarto que abrigou Ralph e eu serviu de base para todas as sessões de estratégias nos meses subsequentes seria mais tarde alvo de bombas na noite fatídica e violenta do sábado de 11 de maio véspera do dia das mães a primeira grande decisão que enfrentamos foi marcar a data para o lançamento do projeto C como nosso objetivo era pressionar os comerciantes sentimos que nossa campanha deveria ser montada no período da Páscoa o segundo maior período de compras do ano se começássemos na primeira semana de março teríamos seis semanas para mobilizar as comunidades antes da Páscoa que caiu no dia 14 de abril mas nesse momento fomos lembrados de que uma eleição para prefeito seria realizada em Birgman no dia 5 de março os principais candidatos foram Albert Boltwell Eugênio Bull Connor e Tong King todos eram segregacionistas concorrendo em uma plataforma para preservar os status quo no entanto tanto King quanto Butwell eram considerados moderados se comparados com Connor estávamos esperançosos que Connor fosse completamente derrotado e que pelo menos não teríamos mais que lidar com ele como não queríamos que nossa campanha fosse usada como um jogo político decidimos adiá-la planejando começar as manifestações duas semanas após as eleições de enquanto isso Viatt Walker foi preparado para retornar a Birmingham e começar a trabalhar na mecânica na campanha a partir de então ele visitou o Bergman periodicamente sem aviso prévio organizando meios de transporte e estabelecendo bases para um boicote intensivo ele conferiu com os advogados sobre o que o código da cidade dizia sobre greves manifestações e assim por diante reuniu dados sobre a provável situação das finanças e se preparou para eliminar que certamente viria além de agendas workshops sobre a não violência as técnicas de ação direta para nossos recrutas viat se familiarizou com o centro Birmingham não só traçando as principais ruas e pontos de referência lojas alvos prefeituras correios etc mas também examinando meticulosamente as institutos as instalações de alimentação de cada loja esboçando as entradas e possíveis caminhos de entrada e saída na verdade Walker detalhou o número de bancos mesas e cadeiras para determinar quantos manifestantes deveriam ir em cada loja sua pesquisa no centro da cidade também incluiu questões de alvos secundários no caso de sermos impedidos de alcançar nossos alvos primários em 1º de março o projeto estava em alta velocidade e as pontas soltas das estruturas organizacionais estavam sendo amarradas cerca de 250 pessoas se ofereceram para participar das manifestações iniciais e se comprometeram a permanecer na prisão por pelo menos cinco dias nesse momento os resultados das eleições de 5 de março interferiram para causar um novo problema muito sério nenhum candidato havia conquistado uma vitória clara teria que acontecer um segundo turno a ser realizado na primeira semana de abril esperávamos que ocorresse um segundo turno porém fosse entre Botwell e King mas como vimos os candidatos concorrentes seriam Botwell e Conor mais uma vez tivemos que refazer as nossas estratégias se tivéssemos nos movimentado enquanto Conor e Botwell estavam em campanha eleitoral Conor sem dúvida capitalizaria nossa presença usando-a como uma questão carregada de emoção para sua própria vantagem política travando uma campanha vigorosa para persuadir a comunidade branca de que ele e somente ele poderia defender as políticas oficiais da segregação da cidade nós poderíamos ter o efeito de ajudar Conor a vencer relutantemente decidimos adiar as manifestações até o dia seguinte do segundo turno teríamos que nos mover rapidamente se ainda quiséssemos ter tempo para afetar as compras da Páscoa saímos de Birgman com tristeza percebendo que após o segundo atraso a base intensiva de trabalho que fizemos na comunidade negra talvez não trouxesse resultados efetivos que buscávamos estávamos deixando cerca de 250 voluntários que estavam dispostos a se juntar às nossas fileiras e ir para a cadeia agora devemos perder o contato com esses recrutas por várias semanas ainda assim não nos atrevíamos a permanecer fui acordado que nenhum membro do SCLC iria retornar para Birminga até depois do segundo turno nesse interim eu estava ocupado com outras medidas preparatórias percebendo as dificuldades que estavam por vir sentimos que era vital conseguir o apoio das pessoas chaves em toda a nação enviamos cartas confidenciais à Associação Nacional para o Evanço de Pessoas de Cor ao Congresso da Igualdade Racial ao Comitê de Coordenação Estudantil Não Violenta e ao Conselho Regional do Sul informando-lhes sobre nossos planos e alertando-os de que poderíamos chamá-los para nos ajudar Nós nos correspondemos na mesma linha com os 75 líderes de todas as religiões que se juntaram a nós nas manifestações de Albany Na cidade de Nova York Harry Belafonte um velho amigo e apoiador do CLC concordou em convocar uma reunião em seu apartamento Aproximadamente 75 nova-iorquenos estavam presentes Era uma mistura de cidadãos incluindo jornalistas que mantiveram suas promessas de não publicar histórias sobre a reunião até que a ação ocorresse Clérigos empresários profissionais representantes não oficiais dos escritórios do prefeito Wagner e do governador Rockefeller Fred Schuttlesworth e eu falamos dos problemas então existentes e daqueles que esperávamos em Birmingham explicamos porque demoramos a agir e até depois do segundo turno e porque achamos necessário prosseguir com nossos planos independente de quem ganhasse as eleições Schuttlesworth vestindo as cicatrizes das batalhas anteriores trouxe uma sensação de perigo bem como seriedade da nossa cruzada naquela sala de estar pacífica em Nova York Embora muitos dos presentes tenham trabalhado com SCLC no passado houve um silêncio com o choque de uma nova descoberta quando Schuttlesworth disse Você tem que estar preparado para morrer antes de começar a viver Quando terminamos a pergunta frequente era o que podemos fazer para ajudar Respondemos que certamente precisaríamos de enormes somas de dinheiro para a finança Poderíamos precisar de reuniões públicas para organizar mais apoio Na hora Harry Belafonte organizou uma comissão e o dinheiro foi garantido na mesma noite Nas três semanas seguintes Belafonte que nunca fazia nada sem estar totalmente envolvido deu horas ilimitadas para organizar as pessoas e o dinheiro Ao longo da campanha subsequente ele conversou comigo e com meus auxiliares duas ou três vezes por dia seria difícil subestimar o papel que esse artista sensível desempenhou no sucesso da cruzada de Bergman Encontros semelhantes foram realizados com dois de nossos afiliados mais fortes a conferência da liderança cristã ocidental em Los Angeles e a conferência da liderança cristã em Virgínia em Richmond ambas prometeram e deram seu apoio inabalável a campanha mais tarde com a NAACP e outras organizações locais a conferência ocidental levantou a maior quantidade de dinheiro que já foi levantada em uma única manifestação para CLC cerca de 75 mil dólares muitos homens dessas conferências se juntaram mais tarde às nossas fileiras durante a crise com esses contatos estabelecidos havia chegado a hora de retornar a Bergman o segundo turno da eleição foi no dia 2 de abril voamos na mesma noite através do boca a boca tentamos fazer contato com os nossos 250 voluntários para uma reunião não divulgada vieram cerca de 75 no dia seguinte com essa modesta força tarefa lançamos a campanha de ação direta em Bergman de ação Não!